Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou falar para vocês os melhores fones Bluetooth de qualidade, na minha opinião. Todos esses fones eu já gravei o review completo, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já chegue nesse vídeo deixando o seu like, inscreva-se, ative as notificações, eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e o preço de cada um deles no momento que eu estou gravando esse vídeo. Este é o fone Som de Pits Air 3, eu achei bastante bonito o design dos fones, ele conta com sensor, assim que você tira do ouvido, pausa a música. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves, na minha opinião, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth sem borrachinha em qualidade de som que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 220 mAh de bateria, eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não conta com muita bateria na case. Ele tem Bluetooth 5.2 e eu achei muito bom o tempo de delay deste fone, um dos melhores que eu já testei. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste fone. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Som de Pits no Aliexpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções, o fone está custando aproximadamente R$222 e o frete é grátis. Este é o fone QCY T20, eu achei bastante bonito o design dos fones. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca, sem borrachinha, em qualidade de som que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo QCY, você consegue editar os efeitos de som. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua, depende do volume. A case tem 250mAh de bateria, eu achei boa a duração da bateria dos fones, mas achei que ele não conta com muita bateria na case. E sobre o Bluetooth, ele conta com Bluetooth 5.3. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$159 e o frete é grátis. Este é o fone QCY T18. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 380mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$179 e o frete é grátis. Este é o fone QCY HT05. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele conta com cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$186 e o frete é grátis. Este é o fone Anker Life P2 Mini. Primeiro fone Bluetooth da marca que eu testei e achei muito bom. Achei bastante bonito o design da case. Também achei bastante bonito o design dos fones. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei boa a qualidade de som deste fone. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua, depende do volume. Eu também achei o fone confortável no ouvido. E ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Anker no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$161 e o frete é grátis. Este é o fone Halo X1 Pro. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele conta com cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth em qualidade de som da marca que eu já testei. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. Achei tem 400 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. O fone está custando aproximadamente R$250 e o frete é grátis. Este é o fone Realme Buds Air 3 Neo. Eu achei bastante bonito o design da case. Também achei bastante bonito o design dos fones. Eu achei o material dos fones melhor em comparação com o material da case. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Fiquei até surpreso com a qualidade de som deste fone quando eu comprei este modelo. Não consegui escutar no volume máximo. Achei bastante alto o volume deste fone. E também achei muito boa a qualidade de som e os graves deste modelo. Consegui sentir a qualidade dos graves deste fone pelos testes que eu fiz e achei muito bom. Se não for o melhor, é um dos melhores fones Bluetooth por este preço em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Realme Link. Ele também conta com IPX5 resistente à água. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. E ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando de R$140 a R$142, dependendo do modelo que você escolher. E o frete é grátis. Este é o fone Baseus Bowie M2. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele conta com o sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Também conta com o cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Eu achei que ele não conta com muitos graves, igual o fone Baseus Bowie EX. Mas eu achei muito boa a qualidade de som deste fone. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 400 mAh de bateria e ele conta com Bluetooth 5.2. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$249. Também tem essa outra opção com carregamento sem fio na case. Está custando aproximadamente R$266. E o frete é grátis. Este é o fone Baseus Bowie EX. Eu achei bastante bonito o design da case. Também achei bastante bonito o design dos fones. Eu achei bom o material da case e também o material dos fones. Olha os detalhes deste modelo. Eu achei bastante bonito o design deste fone. Ele também conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Eu achei o fone confortável no ouvido. Ele não conta com cancelamento de ruído ativo. Mas eu achei que ele abafa bem o som. Eu achei o fone confortável no ouvido. E sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua. Depende do volume. A case conta com 400 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.3. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar o link da loja oficial Baseus no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$333. E o frete é grátis. Este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Eu achei muito bom o material da case. E também o material dos fones. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Também tem cancelamento de ruído ativo. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. Ele também conta com som 360 graus no volume máximo. Eu achei que o som não fica distorcido. Mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto em comparação com os outros fones que eu falei para vocês neste vídeo. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria. E ele conta com Bluetooth 5.3. Eu também achei muito bom o tempo de delay deste fone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. E se você quiser comprar este fone, eu vou deixar este link na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando de R$304,00 a R$309,00. Dependendo do modelo que você escolher. E o frete é grátis. Este é o fone One More Color Buds 2. Eu achei muito bom o material da case e também o material dos fones. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Ele conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei o fone confortável no ouvido. Sobre a qualidade de som. Eu achei que ele tem um som alto, bons agudos e bons graves. Achei muito boa a qualidade de som deste fone. Na minha opinião, este é o melhor fone Bluetooth da marca. Em qualidade de som que eu já testei. Ele também é compatível com o aplicativo One More Music. Sobre a bateria. Você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 410 mAh de bateria. Ele também conta com o IPX5 resistente a água. Tem Bluetooth 5.2. E eu também achei bom o tempo de delay deste fone. Se você quiser saber mais detalhes. Veja também o review completo deste modelo. E se você quiser comprar este fone. Eu vou deixar o link da loja oficial One More no AliExpress. Na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O fone está custando aproximadamente R$364. E o frete é grátis. E na sua opinião. Qual destes fones é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica. Alguma sugestão de vídeo. É só deixar nos comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.